Mi Band 5, a nova Smart Band da Xiaomi, será que está compensando o investimento? Vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar a respeito das impressões finais sobre a Mi Band 5. Pois é, muita gente não viu muita diferença da Mi Band 4 para a Mi Band 5, mas o fato é que toda a nova geração da Mi Band, ela acaba sendo incrementada com novas funcionalidades. Pois é, no caso aqui da Mi Band 5, além dela ter evoluído a tela dela de 0.95 para 1.1 polegada, ela também teve o incremento de algumas novas funcionalidades, principalmente nos monitoramentos de exercício. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Aproveita e já se inscreve também nos meus grupos do Telegram e do WhatsApp, estou sempre colocando cupons e links de produto em promoção quando encontro. Os links estão aqui na descrição. Além da Mi Band agora contar com 11 modalidades de esporte, ela ainda teve adicionado aos recursos dela um medidor de estresse e um contador de ciclos menstruais. Além, claro, de passar a contar agora com o sistema PAI, que a gente já via em outros aparelhos da Xiaomi, principalmente da linha Amazfit, que basicamente ele acaba gamificando aí os seus exercícios, atribuindo pontos para cada coisa que você faz. Mas e aí, Sando, vale a pena investir na Mi Band 5? Olha, eu sinceramente acho que vale sim, não só por esses acréscimos de funcionalidade, como também agora você tem uma maneira mais fácil de carregar a Mi Band 5, que é através do carregador magnético. Com o carregadorzinho magnético dela, você agora não precisa mais retirar o núcleo da Mi Band aqui da pulseira, basta você chegar com ele por trás aqui, encaixar e já resolveu o seu problema. Além disso, os sensores da Mi Band 5 foram aprimorados em relação aos sensores da Mi Band 4, o que traz uma maior precisão no monitoramento dos seus exercícios e também no cômputo, por exemplo, da sua frequência cardíaca. Continua não sendo a melhor coisa que existe no mercado, mas é uma boa referência para que você possa ter o controle aí das suas atividades. Em termos de monitoramento de sono, ela se saiu relativamente bem, houve alguns momentos que eu achei que ela não marcou com muita precisão, no geral daria uma nota 7. A Mi Band 5, além das funcionalidades já citadas, ganhou atalhos que você pode personalizar lá no seu aplicativo Mi Fit, para que conforme você vai colocando aqui para o lado, vá aparecendo aqui as funcionalidades que você escolheu lá no aplicativo, exatamente na sequência que você quer. Em termos de bateria, apesar de nominalmente ela ter perdido 100 mAh para a Mi Band 4, tendo agora 125 mAh, ela até que consegue dar conta de mais ou menos uns 14 dias de utilização. Esses 14 dias vão variar bastante de acordo com a sua utilização e de como você utiliza a Mi Band, tá? Com as notificações todas elas ligadas, incluindo aí o frequencímetro ficar computando a cada minuto a sua frequência, vai garantir mais ou menos uns 10 dias aproximadamente. Se você utilizar muito aí as funcionalidades de monitoramento, isso pode ser reduzido drasticamente, caindo aí para 2, 3 dias aproximadamente. A Mi Band 5 existe em duas versões diferentes, uma versão global sem NFC e uma versão chinesa com NFC. A versão chinesa, que é essa aqui, só vem em dois idiomas, que é o inglês e o chinês, tá? Você consegue utilizar a versão chinesa em inglês normalmente com o seu smartphone, ainda que ele esteja em português. Você não precisa trocar a linguagem do seu smartphone para inglês, para você conseguir deixar o idioma aqui dela em inglês também. Você ajusta lá dentro do aplicativo Mi Fit o idioma que você quer que ela tenha aqui na tela. Apesar da versão chinesa vir com NFC, como é o caso dessa, como eu já disse, não vai adiantar nada para você porque você não vai conseguir fazer pagamentos utilizando ela aqui no Brasil. A versão global em relação à versão chinesa está saindo mais caro, mais ou menos uns R$80,00 aí aproximadamente, tá? Se você mandar a via lá do AliExpress, você vai encontrar as versões chinesas por R$156,00 aproximadamente e as versões globais na casa dos R$230,00 aí, mais ou menos. Se você quiser comprar já aqui no Brasil, a Amazon tem a versão global da Mi Band 5, saindo na casa aí dos R$310,00 aproximadamente. Vou deixar os links tanto para comprar aqui no Brasil quanto para importar aqui embaixo na descrição. Eu acho que sim, vale a pena aqui você investir na Mi Band 5, principalmente se você não tem nenhuma das versões anteriores, tá? Se você tiver até a versão 3 da Mi Band, eu acho que compensa sim você investir. No caso, se você já tiver a Mi Band 4, aí já vai depender se você tem essa grana disponível ou não para gastar, porque eu acho que não houve assim um salto tão grande da Mi Band 4 para a Mi Band 5. Vou fazer um comparativo entre elas ainda para a gente ver essas diferenças, mas eu já adianto aqui que eu acho que não tem um salto assim tão grande para você desembolsar aí mais uns R$200,00, R$250,00. De qualquer maneira, como eu já disse, os links vão estar aqui embaixo na descrição. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho e notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye.